O que é isso? Isso aí é negro que não conhece o jogo que tá falando Que entra lá na ranked, entra na normal e fala Ah, perdemos, não O Reinhardt Como ele é um tanque, ele é um pouquinho diferente E ele é um pouquinho diferente dos outros personagens E dos outros tanques também, por quê? Ele não tem... O Overwatch é considerado o quê? Um jogo de tiro Jogo de tiro, ele não dá tiro Ele é um dos poucos personagens Que só tem ataque melee Ele só bate de perto Ele tem só esse martelo O botão esquerdo dele Então olha só Olha, eu vou mostrar o range desse martelo Todo mundo acha que você tem que estar encostado no personagem pra bater Não Olha onde eu tô Olha onde eu tô e tô acertando, cara Olha Eu tô nessa linha amarela do chão Tô com essa placa preta inteira de distância E tô acertando Você não precisa estar perto Agora eu vou mostrar as skills mais avançadas dele A letra E dele Ele solta essa onda de fogo aqui Ela atravessa escudo Ela atravessa todo mundo Ela não para no primeiro personagem que você acerta Ela continua indo até acertar uma parede Ou chão Qualquer coisa Ela não para E o Reinhardt O principal dele É o escudo Que é o botão direito Então eu vou mostrar nesse range aqui Chegar nesses inimigos atirando O bom é que A vida do seu escudo Eu vou dizer É a vida dele Aparece bem no meio da sua tela Então você não Aparece embaixo ali da sua vida E lá em cima no meio da sua tela Assim você não precisa Tirar o olho da atenção do jogo Da ação do jogo E olha só A vida dele tem uma barra ali E vai diminuindo O Reinhardt básico que tá começando Coloca isso na frente Coloca o seu time atrás E pronto Olha só O shift dele Olha só O E mostrando de novo O E atravessa E o shift Ele dá esse charge Ele dá essa corrida Na direção do inimigo E se você tiver com um inimigo Bem no meio da sua tela Bem no meio da sua mira Você vai segurar ele E vai levar até a parede Eu vou mostrar de novo O E aqui Olha só Aqui com Com inimigos que estão Se movimentando Olha só Você sai Dá o charge É tipo um charge surpresa Isso é uma das técnicas do Reinhardt E o E é que você dá na parede Tá vendo Ele para na parede Mas ele atravessa inimigos E a ultimate dele Qual que é É essa aqui Ele bate com o martelo No chão E joga Todo mundo que pegar É um cone Na verdade é um cone Que se pegar alguém Ele derruba todo mundo No chão Por alguns segundos E vamos agora Para os pontos fortes dele Ele é um personagem Com muito HP Por ele ser um tanque Ele tem um escudo Que você protege Todo mundo Coloca todo mundo atrás E boa Aperta o botão direito O escape dele É usado no shift Se você quiser fugir Ele normalmente Não é o foco da luta Porque as pessoas Vão tentar pegar os healers Antes A ultimate dele Que estuna todo mundo Para todo mundo Para o seu time terminar E o martelo dele É muito forte O hit dele Os pontos fracos Ele tem uma mobilidade baixa Tirando o shift dele E quando ele está com o escudo Ele fica mais devagar ainda O escudo Se todo mundo focar Pode quebrar muito rápido A ultimate dele Basicamente não dá dano Ela só estuna Então o seu time Tem que terminar Se ninguém estiver curando E não tiver shield Ele morre Quase que instantaneamente É muito fácil Ele não tem uma skill de cura E não tem ataque ranged É só o martelo Agora gente Eu vou colocar Um jogo Bem no Não vou dizer no início Do meu Reinhardt Mas bem no começo Porque como isso é um guia Mais básico Eu quero mostrar Como eu jogava antes Também Para dar uma noção De Não de pegar Um cara mais avançado E fingir que ele está jogando Um pouco mais iniciante Entendeu Então esse meu Reinhardt Logo quando eu comecei Eu tinha umas 3, 4 horinhas Com ele só E eu vou pegar um ponto Um exemplo de defender Defender o ponto aqui Para Porque é o propósito dele Então A gente está aqui Nesse mapa E Esse Você tem que ver Onde é o ponto Para o Reinhardt Onde que é o ponto De Vamos dizer Chamar ponto de sufoco Do mapa Que sempre tem Antes do outro O time conseguir chegar No ponto Esse arco Embaixo desse arco É o ponto de sufoco Desse mapa Tem alguns caminhos Por cima Mas o time inteiro A maioria do time Tem que passar por aqui Se ninguém voa Beleza Então aqui Chegou Sobe o shield Sobe o shield Que o resto do seu time Faz O que precisa Que é matar a galera Todo mundo Tem que ficar atrás Do seu escudo Todo mundo Não tem ninguém No jogo Que tem um escudo Igual o seu Tão forte Igual o seu Ó O Lúcio Deu uma Esse Lúcio Do nosso time Ele tá meio que Indo um pouquinho Pra frente Ali né Tá fazendo uma graça E ó Quando o seu escudo Vai quebrando Tá vendo Ele fica meio Ele fica todo Todo craqueado ali Ele começa a quebrar Nas bordas Visualmente Pra você também Ter noção Então ó Quando você tira O botão direito Quando você tira o shield Olha ali no canto esquerdo Embaixo Do lado da minha vida O escudo Começa a regenerar Aos poucos Depois de alguns segundos Ele começa a regenerar Até o fim Se você colocar de novo Ele para E ó Uma das estratégias Quando você tem uma simetra No grupo Fica um pouquinho Pra trás dos lasers dela O pessoal tem que entrar Pra chegar até você Igual esse roadhog fez Foi besteira minha Isso aí Como eu tava Começando a jogar com ele Foi meio besteira Eu tirei A hora que eu tirei o shield O roadhog me deu Me rucou Ainda bem que Tinha o teleporte da simetra Então eu já consegui voltar Como tem gente no time Eu já chego de longe Soltando o E Porque é o único ataque Que eu tenho De longe Aí ó Pra segurar o ultimate Do roadhog E os ataques da diva Eu ponho o botão direito Não consegue passar nada Aí eu dou um shift Só pra assustar o inimigo Pra ele meio que se desesperar Como ele tá na minha frente Eu solto o shift E vou embora Assim ele tenta sair Ou alguma coisa Agora que a gente conseguiu Defender o time A gente vai voltar Lá pra frente Vai tentar voltar Vai sempre empurrando Coloca o seu shield E vai pra frente Porque aí você começa A pressionar o inimigo Você fala Pô O cara do escudo Tá chegando E o escudo dele Tá inteiro ainda A gente não consegue passar Aí o time inimigo Vai ter que dar Uma recuada de leve E fica sempre olhando Onde tem Se tem alguém em cima Solta um E lá no cara Vê da onde você Tá tomando dano Liga o escudo Coloca o seu time atrás Que o seu time ataca Olha só A diva soltou o ultimate Eu tô na frente Do ultimate Esse shield segura O ultimate da diva Se ela explodir Se ela explodir Na sua frente Você consegue segurar Você não toma dano Olha só Empurra o Se tem uma simetra Vai empurrando Com o shield Vai chegando perto Vai puxando Tenta Atrair o inimigo Pro laser da simetra E você fica com o shield Ele fica tentando Te acertar E não percebe Que tem um shield Um laser Atrás dele Olha só Soltei o ultimate Matamos dois Beleza Seguramos o ponto Ótimo O Reinhardt é isso Ele é Ele é a maior proteção Que o seu time vai ter Atrás Se alguém Se o seu time Ficar atrás de você O seu time vai estar seguro Com o escudo Aí O que que agora A gente vai ter que fazer A gente vai ter que atacar Então Um Reinhardt ofensivo É um pouquinho diferente Você não vai usar Tanto o shield Como você usaria Na defesa O escudo Pra um Reinhardt No ataque Você vai ter que pensar Muito bem Na hora de usar Principalmente O seu shift Que é a sua corrida Pra você tentar Fazer um Um furo No Na defesa Do inimigo Tentar todo mundo Fazer focar Você Enquanto o seu time Ou mata A galera que tá te focando Ou passa pra pegar o ponto Esse é o objetivo De um Reinhardt Ofensivo Vocês tem que ver Bastante a diferença Então o jogo Já vai começar aqui É A gente vai Sempre Primeiro No começo Seja ataque Ou defesa O seu time Tem que estar Atrás de você É só naquele Meio segundo Naquele um segundo Que você vê Uma abertura Pra você dar O seu charge Pra você usar O seu shift E você entra Lá no meio Pra pegar o ponto Então ó Todo mundo ali O famoso ninja Corre na frente Então ó Já começa Nesse ponto de sufoco Aí Começa com o shield E vai empurrando Vai empurrando Não fique parado Atrás da sua base Ó Você viu Viu como esse Esse escudo Quebrou rápido Porque todo mundo Focou ele Foi o que eu falei Lá nos pontos Lá atrás Se todo mundo focar Vai quebrar muito rápido Mas no ataque Não tem problema Porque você Tem que estar na frente Então ó Coloquei o shield Viu que eu salvei O lúcio Daquele hook Do Roadhog Ó Eu tô olhando Eu tô procurando A oportunidade Pra dar a corridinha Eu solto o E Pra tentar dar um dano Alguma coisa Viu que o time Tá recuando Avança com o seu shield Avança com o escudo Põe o botão direito E vai E vai avançando Vai avançando Porque o Reinhardt Do outro time Vai falar Pô Os caras tão avançando Só que o meu shield Vai quebrar Coloca o seu Seja agressivo No ataque É pra atacar É pra ser agressivo Ó Eu não paro de empurrar Eu empurro Empurro Eu falo Vai pra trás Você que eu Que domino Esse ponto aqui É assim que tem que ser E viu a oportunidade Solta o E Solta o Shift E fica no ponto Até você ganhar Não tem problema nenhum Só segura Só segura Segura Ó Eu só vacilei ali Com o Lúcio Porque eu virei O Roadhog Viu a abertura E deu o Hulk nele Mas ó Segura Fica em cima do ponto Com o Shield A maioria das pessoas Vai ficar com medo De chegar perto de você Se você tá lá no meio Do jogo A pessoa não vai querer chegar Porque se ela não confiar No time Ela não vai querer chegar Com você com o Shield Em cima Tá bom gente Ó Muito obrigado Mais uma vez Vocês que assistiram De Widowmaker Esse foi o segundo vídeo Amanhã eu prometo mais um Amanhã eu vou fazer Um guia de Soldier Básico pra intermediário Quero ver vocês jogando De Soldier Primeiro DPS Primeiro DPS Assim do jogo Tá bom gente Muito obrigado E até amanhã